E depois há uma terceira dimensão, que é muito importante no que a Unesco tem feito, que é uma espécie de um aviso, de um alerta, não só para as potencialidades do digital, mas também para alguns perigos do digital. E, nomeadamente, verificou-se em muitos países, como foi o caso também de Portugal, que o acesso alargado a muitas plataformas digitais permitiu invasões de privacidade, recolhas de dados dos nossos alunos, não é? Por as grandes empresas do digital, que depois nós não sabemos exatamente o que vão fazer, nem como vão fazer. Nós temos aqui um problema, um problema imenso no mundo digital, que é o problema de ele estar nas mãos de grandes companhias que, como se dizia no último comunicado da Amnistia Internacional, havia um comunicado forte dizendo empresas como o Google ou o Facebook, o seu modelo de negócios é contrário aos direitos humanos. Portanto, havia uma crítica forte à ideia da maneira como o modelo de negócios destas grandes empresas do digital estão a operar. E, nesse sentido, a Unesco tem feito um apelo à ciência aberta, tem feito um apelo a que o mundo se possa mobilizar em torno de dinâmicas de acesso aberto, não é? A recursos, nomeadamente a recursos digitais, uma vez que, caso contrário, nós ficaremos todos, a humanidade inteira, ficará nas mãos de dois ou três gigantes, não é? Que passarão verdadeiramente a controlar todas as nossas vidas, porque terão o poder de controlar o meio, e esse meio, como foi recordado o professor Rural de Motto, é a mensagem. Esse meio é o que nos influencia. E se dermos a possibilidade desse controle desse meio em grandes empresas privadas, como é o caso hoje, isso é um problema complicado.